Qual é o maior ranço da edição até o momento para vocês e por que é o alface? Brincadeira. Vai, Larissa. Estou com o ranço da alface, estou sentindo. Eu ia ver ele, mas não rolou. Ai, eu estou com o ranço de gusquei forte, assim. Eles são muitos tonsos, isso me irrita profundamente. É aquilo, né? Eles só falam pelas costas e eles não assumem as coisas que eles falam. Tanto a questão do Christian, tanto a questão de tolerância religiosa também, que foi muito forte. Eles fizeram de sonsos. Sim. Ô, Isa, concorda com a Lari? Concordo, mas eu acho que esse recente episódio do Fred Desimpedidos fez com que ele subisse bastante na minha escala de ranço. Porque não só não atender o Big Phone, porque, sei lá, pode ter outros motivos. Às vezes a pessoa ficou chocada, paralisou, não sei. Mas depois ele fala, ainda bem que eu não atendi o Big Phone, eu não tinha ninguém para indicar. Como você não tem ninguém para indicar, gente? É um poder desse, né, que se ele fosse o paredão, ele poderia se tirar do paredão. É um poder muito bom. Ele fala, não, eu não queria esse poder. Gente, eu estou completamente com a Isa nessa. Porque a emenda saiu pior que o soneto. Depois da votação, ele falou, ah, ainda bem que a gente não atendeu. Sai daí, doido. Sabe? Vai. O que você está falando do Big Brother, né? É. Que isso? Um poder que te deixaria mais um paredão na casa. E você dizendo, ainda bem que a gente não atendeu, você devia sair. Depois a gente vai tirar ele. Forçar, apertar o botão. Ele não gosta mais do cara de sapato. Cansei dele, não faz mais nada. O cara de sapato também chama a atenção agora só por se depilar na área comum da casa, né? E por reclamar das coisas da cozinha. Perdi essa cena. Cara do... Leia na rigueira aberta. Vou te ver agora. Estava falando do carnaval, muita informação no carnaval. Eu vou recapitular esse momento, que aí eu posso voltar. Olha, a cena, eu vou descrever pra você. Cara de sapato, pernas abertas na área comum do banheiro. Depilando com uma maquininha na virilha e os pelos caindo. Fred, desimpedidos, nota e fala, o que é isso aí? Tipo, você está doido? Ele, não, não, não. Aí soa um alerta da produção. Aí ele perdeu esse alecas, por que será, né, gente?